Música Salve rapaziada, Razuca aqui com o Dejo Atário, o jogo Lego Batman 3 chegando aqui em Odin para o último desbloqueio de Odin, ah que da hora, que da hora, que pena, que pena, que da hora que da hora, que pena, não sei, tô dividindo da hora, porque né, termina esse aqui e a gente vai para outro planeta mas, pô, Odin foi tão legal, desbloqueamos tanto personagem aqui bacana, que dá até uma dor no coração olha a Aurora Boreal legal, acho que o planeta mais bonito, na minha opinião, até agora é esse aqui com certeza os desenvolvedores do jogo capricharam, olha essa vilinha, né mas beleza, vamos lá, o último desbloqueio de Odin e o último vídeo de Odin, antes da gente ir para o próximo, para a próxima empreitada, né, para o próximo planeta e também a gente já tá com 93% do jogo, já vamos encaminhando aí para o final, finalmente né bom, tá falando que eu tenho que quebrar isso aqui, deixa eu ver ah, eu tenho que quebrar 10 estátuas dessa tá, vamos procurar aqui é uma estátua, tipo, é um super-homem, né é ah, pelo jeito onde tem essa libélula, tem também um ué, por que que ele não quer atirar ué ah, eu entendi, esse personagem ou ele ou ele voa, ou ele não, não vou nem com o super-homem para não estragar a trilha sonora de Odin que até a musiquinha é muito legal desse planeta aqui esse aqui mesmo então, aquele personagem que eu tava, ou ele atira ou ele voa é isso vamos lá, 3 tô fazendo até devagarzinho, porque eu não quero me desfazer dessa fase tão rápido me apeguei, me apeguei a esse planeta tão maravilhoso um planeta tão maravilhoso como não se apegar a suas belas paisagens vamos aqui, destruir mais um aqui é, 4 matar essa libélula aqui também, pronto eu vou embora do planeta, eu vou já destruir com o planeta como um bom turista, né aqui tem mais um 5 ó o sapão caraca, como é que essa tartaruga subiu aqui? olha lá, o jacaré sobrevoando a região dos jacaré agora você veja se pode jacaré no seco anda ô jacarézinho jacarézinho é manso é manso isso aqui agora você me responda é possível ter jacaré em outro planeta? é o jacaré alienígena vamos aqui para o nono tá aqui não achei que era o nono faltam dois ainda ah, não é difícil de achar porque né no meio desse verde aqui aparece um bagulho amarelo acaba até se destacando aqui eu já vim os dois últimos com certeza vão ser que isso? que isso amigo? ali tem mais um é o último com certeza é o mais difícil você está sobrevoando aí o capitão Hamilton sobrevoando Odin que barbaridade de beleza que é esse planeta opa não, é só um sapo é só um sapo ele pensa que é o que ele está procurando mas é só um sapo peraí peraí é o Hazzuc ele é um pretencioso ele acha que ele sabe imitar o Marcelo Rezende cadê aqui? e aí esse fascínio cria um canal um canal de videogame chamado é aqui, achei o canal do Dez do Atari 10 barra 10 e desbloqueei o morcego firmeza já vamos nos despedir de Odin aqui pra ir lá pra Oa testar esse carro adeus Odin vou voltar aqui só pra dar um rolê firmeza e vamos ver o que é o morcego o morcego vamos botar um morcego aqui já que eu tenho tantos Batmans deixa eu escolher um aqui vou escolher o mais o mais da hora o Batman da trilogia do Cavaleiro das Trevas que é igual a todos né vamos falar a verdade vou pegar um diferentão aqui diferentão mas aí ele fica enrolando e ele não mostra o veículo aqui eu gosto desse esse aqui é o meu Batman favorito do jogo vamos lá é aqui nos veículos espaciais vamos dizer assim veículos aéreos né aéreo espaciais vamos lá o morcego custa 200 mil esse veículo maravilhoso olha pô que legal hein olha só cara que da hora isso aí isso aí isso aí sim isso aí olha que da hora mano o bagulho tem umas hélices laterais velho tem umas hélices laterais velho que loucura hein ó ai ai nossa muito bom isso aqui muito legal achei animal tá aí ó minha nave favorita do jogo pelo menos em design tem ali uma metralhadora de mágoas metralhadora de mágoas é muita coisa de rap de paulista né vamos ver se consegui quebrar aquele bagulho ali aaaaaaah da hora morcego gostei muito comenta aí o que você achou dessa espaçonávia e comenta aí também o que você achou do planeta Odin ah esse aqui voa hein maneiro comenta aí o que você achou do planeta Odin eu vou ficar aqui revoltado vou botar até o batman grandão aqui ó batmanzão aqui pra destruir isso aqui eu queria mais Odin eu queria mais eita não dá pra destruir isso aqui olha aí então vou tentar de novo eu vou tentar destruir ah destruiu sozinho tá bom firmeza comenta aí o que você achou do planeta Odin e qual o próximo planeta que você quer que eu faça aqui no 2 do Atari certo nos próximos vídeos vamos para os outros planetas os últimos 3 planetas e o que nos aguarda quem sabe continuem olhando os céus e imaginando outros planetas o que que tem onde se habitam o que que comem de onde vivem hein hein o que que tem